O Congresso Nacional entra em recesso a partir do dia 22 de dezembro, mesmo que os parlamentares não tenham votado o Orçamento da União do ano seguinte. Com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é diferente. Ela define as regras e metas que o governo tem que levar em conta na elaboração do Orçamento da União. Deputados e senadores só podem entrar em recesso a partir do dia 18 de julho se votarem a LDO. A proposta de emenda à Constituição do senador Pedro Simón unifica o tratamento. Recesso no fim de ano só com a aprovação do Orçamento da União. A senadora Glaise Hoffman elogiou a proposta, mas disse que o funcionamento do Congresso em dezembro, janeiro e fevereiro encurta o prazo de validade das medidas provisórias, criando dificuldades para o governo. Eu, de fato, fico muito triste de nós termos que chegar, senador Pedro Simón, e eu compreendo o que o senhor fala, chegar a essa situação, de nós termos que dizer que não vai haver recesso. O que me preocupa não é nem isso, então nós vamos votar. O problema é que essa casa faz os recessos brancos, esse é o problema. O autor da proposta rebateu, o Congresso tem que assumir a sua responsabilidade. Nosso Congresso tem mil defeitos. Agora, com toda sinceridade, eu acho que nós temos que debater esses defeitos. Se a excelência fala na medida provisória, mas se a excelência fala na medida provisória como se fosse o normal, a medida provisória é uma medida provisória e pronto. A medida provisória é um escândalo, é uma imoralidade, é uma indecência. É uma humilhação para o Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, para o país, se não se vota o orçamento. O Congresso não entra em funcionamento, o Congresso não entra em recesso, o presidente da República não pode fazer absolutamente nada, o país fica parado até que se vote. Agora, nós aqui, é o costume. A proposta foi aprovada em votação simbólica com apenas três votos contrários da base do governo e agora será votada em dois turnos pelo plenário.